Olha aqui, eu quero e eu tenho o direito de reconstruir a minha família. Fica calmo, Léo. Por favor, fica calmo. Desculpa, Excelência. Excelência, eu não tenho culpa pela morte da Nanda. Muito menos pela morte da minha filha. Eu não sabia que era um casal de gêmeos. Só que isso eu já tentei falar pro senhor Alex uma centena de vezes. Eu procurei pela Nanda algumas vezes depois que eu fui embora. Só que ela nunca quis me atender. Se eu não tivesse sido imaturo, se a Nanda tivesse me atendido, as vezes que eu procurei por ela, isso não teria acontecido. Eu penso que isso foi um golpe do destino. Eu era um garoto, eu era um menino imaturo e irresponsável. Eu tô arrependido por isso? Agora, Excelência, eu tenho muita história pra viver com meu filho ainda. Apesar desses cinco anos que se passaram em branco em nossas vidas. Portanto, senhor Alex, não é o senhor que vai julgar o tamanho da minha culpa, não. Senhores, por favor, acalmem-se. Nenhuma solução que fosse prejudicial ao Francisco seria sequer cogitada aqui. É importante que os senhores demonstrem um mínimo de civilidade com a parte adversária, por favor. Senhor Leonardo, o senhor já pensou na possibilidade do Francisco continuar vivendo com os avós e o senhor ter a garantia pra si de um esquema de visitação e de convivência com o seu filho? Excelência, essa é a condição. que está estabelecida atualmente. Eu sei que essa condição pode permanecer. Mas eu sou pai. Isso é indiscutível. Portanto, eu quero meu filho perto de mim. Obviamente, com os avós podendo visitá-los sempre que quiserem. Senhor Alex, a sua esposa está aberta a um acordo e ela criou o menino com o senhor. Nem assim o senhor pensa numa conciliação? Excelência, a minha esposa. Ela teve um outro tipo de participação na vida do meu neto. aliás, bem diferente da minha. Que isso, Alex? Absurdo! Por favor, dona Marta, a palavra é do seu marido. Portanto, Excelência, eu repito que eu acredito que eu acredito firmemente que o melhor para o Francisco é ficar comigo. Por isso que eu luto. Por ele. Por isso que eu não vou abrir mão de um direito que eu tenho. você está chorando por quê, Telmo? Brigou com a sua mãe? Olha, eu estive pensando. se você não quer voltar para a fazenda, a gente dá um jeito. Eu vi uns anúncios no jornal de crianças que precisam de aulas particulares de matemática. Você sabe, eu sempre fui bom nessa matéria. Eu costumo lecionar matemática lá em Amparo. Então eu pensei, eu posso ganhar algum dinheiro com isso, entende? Depois eu faço um bico aqui, outro ali, você tem seu salário. A gente pode casar e tentar a sorte aqui mesmo no Rio. Você fica perto da sua mãe e do pinhão. Telminha. Eu não quero me casar, Dorival. É isso. Eu não quero me casar. Eu não quero me casar. Eu não quero me casar.